Panda Style é uma dança muito louca Para dançar com os amigos lá da escola Rapazes, raparigas, sejam loiras ou meninas Rechonchudos, magricelas, sejam altos ou pequenas Panda Style Podes rodopiar no chão Panda Style Não é... Ah... 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 What's going on? I know, I know, I... What is it then? Don't know Hello, Joe the Explorer Shh, Jungle Jack, here's something Oh, good, it's just a tiger